Olá pessoal, estou aqui com mais um vídeo no canal, nesse vídeo pessoal vou mostrar para vocês como pagar uma parcela do carnê Magazine Luiza em atraso, você tem uma parcela do carnê Magazine Luiza e está em atraso, vou mostrar aqui nesse vídeo um passo a passo pelo aplicativo Magazine Luiza funciona pessoal, eu deixei aqui uma parcela vencer para fazer esse vídeo, dessa maneira pessoal você vai ter acesso ao pdf ou ao código de barras para fazer o pagamento, primeiramente pessoal você precisa ter uma conta no aplicativo Magazine Luiza, você precisa ter um cadastro no aplicativo, na tela inicial clique em sua conta, puxe essa tela para cima, procure a opção acessar conta MagaluPay, clique nessa opção, logo em seguida vem essa tela, essa é a tela da conta MagaluPay, aqui pessoal você vai puxar essa tela para cima, procure a opção carnês, você vai clicar em cima da opção carnês, essa é a tela do seu carnê, como vocês podem ver que está em atraso, aqui está o produto que você comprou, o valor da parcela, o dia de vencimento e também tem a opção de pagar, aqui você vai clicar em mais detalhes do carnê, você também pode ver mais detalhes do seu carnê, é só clicar em mais detalhes do carnê, nessa tela tem aqui o produto que você está devendo, a quantidade de parcela que você pagou e quantas parcelas você parcelou, tem também o valor da parcela, clique em mais detalhes, essa é a próxima tela, você vai clicar em pagar parcela, aqui está o valor da parcela, o dia de vencimento da parcela, certo? Agora você clica em pagar parcela, essa é a próxima tela, aqui tem duas opções de pagamento, com o boleto ou com o saldo da carteira Magalu, pessoal, pagar com o boleto, você tem acesso ao código de barras, para copiar o código de barras e também o PDF, você pode enviar para o seu e-mail e lá vai cair o PDF, certo? Eu vou pagar pessoal com o boleto, então vou clicar na primeira opção, clique na opção, então pessoal, nessa próxima tela, aqui está o valor da parcela, certo? Logo embaixo, código de barras, você pode copiar esse código de barras e pagar em outros aplicativos, tem também a opção de você enviar o código de barras por e-mail, enviando o código de barras por e-mail, você tem acesso ao PDF, certo? Vai aparecer o PDF no seu e-mail, você pode baixar no seu celular e fazer o pagamento em qualquer banco, certo? Se você clicar em enviar por e-mail, esse PDF vai cair no e-mail cadastrado aqui no aplicativo Magazine Luiza, eu vou pagar pessoal com o código de barras, então vou clicar em copiar código do boleto, clique na opção, clicou em copiar código do boleto, pronto, código do boleto copiado com sucesso, você já pode ir no seu aplicativo do seu banco, certo? E fazer o pagamento, você vai pagar pessoal na opção pagar boleto ou pagar contas, venha na opção código de barras ou digitar código de barras, vai abrir a câmera, você vai clicar em digitar código de barras, na linha você vai colar o código de barras que você copiou junto comigo lá no aplicativo Magalu, clique em continuar ou pagar, essa é a próxima tela, aqui pessoal, você vai verificar as informações do pagamento, você vai verificar a parcela e o nome do beneficiário, que é Magazine Luiza SA, está tudo certo, você vai clicar em continuar ou pagar, pronto pessoal, esse é o comprovante, acabei de fazer o pagamento, lembrando que pode demorar até dois dias úteis para atualizar o pagamento lá no aplicativo, esse pagamento que eu acabei de fazer pessoal, demorou dois dias, não se preocupe, demora um pouco, então é isso pessoal, dúvidas, deixe nos comentários, vou ficando por aqui, até mais, tchau tchau!